Ótimas dicas, na verdade. Dicas que os narradores adoram. Tranquilo, então vamos lá, vamos embarcar na nossa história aí, já estamos um pouquinho atrasados, mas agora acho que tá tudo 100%, depois eu descubro as últimas nuances aqui, dessas tretas das nossas layers ficarem mudando de lugar, tá? A nossa história, ela começa na cidade de Baldur's Gate, portão de Baldur. O que que a gente tem dela, tá? Ela é uma cidade costeira, ela foi formada às margens do rio Xiontar, e a despeito disso, ela hoje figura como uma das grandes cidades da Costa da Espada, em Faeron. O único porém é que, diferente das cidades onde a civilidade, os avanços são muito claros, aqui em Baldur's Gate as coisas são um pouco diferentes. Ela surgiu de um grupo praticamente de piratas, que simulavam luzes de farol na beira do rio Xiontar, e faziam os navios e os barcos baterem nas pedras, pra que eles pudessem saquear. E aí desse grupo de saqueadores, que eram os Phantom Lighters, né? Que ficavam por lá fazendo isso, começaram a murar o lugar, o assentamento foi crescendo, e ela nasceu disso, nasceu do ímpeto de saquear e roubar barcos que frequentavam ali o rio. Só que isso foi há muito tempo atrás, hoje ela já é uma cidade muito grande, mas não deixa de ser um ninho de cobras, né, de víboras e meliantes e piratas, e tudo pode ser de ruim que deságua ali na Costa da Espada. É claro que por ser uma cidade muito grande, isso não é tudo que a define, porque aonde piratas, roubos e coisas desse tipo passam de mão em mão, algumas pessoas ganham bastante dinheiro. E essas pessoas são os patriarcas. Os patriarcas são os cidadãos com mais renda em Baldur's Gate, eles vivem num centro da cidade, num local conhecido como a Cidade Alta. Era uma cidade murada, né, fechada, se divide da Cidade Baixa, que é praticamente todo o resto de Baldur's Gate, os distritos comerciais, os locais onde o povo estabelece as suas moradas, a sua residência, onde você vai encontrar ferreiros, roleiros, todo tipo de forja e manufatura. Como ela tem um porto também, né, dentro da cidade, que é meio que uma forma de ferradura, esse porto ele atrai muitos comerciantes, rotas comerciais e caravanas, e ali se faz também muito tipo de negócio, né, você tem desde a venda, comércio, especiarias, itens vindos de diversos pontos diferentes de Faeron, mas também utilizaram pra fazer negócios exclusos, guildas com as suas próprias motivações e todo tipo de coisa. Uma coisa que sempre se diz é que em Baldur's Gate, né, as estalagens, as tavernas, que geralmente são os lugares mais seguros aí pros aventureiros, aqui não se pode dizer o mesmo, tá? Na verdade, é bem comum nas tavernas irromperem brigas, brigas que às vezes vão até as últimas consequências, e que terminam com os brigões sendo jogados na sarjeta, alguns já sem vida pra servir de alimento pros ratos, ou coisas piores aí que habitam a cidade. Então, na sua área mais extensa, a Cidade Baixa, você tem todo esse clima de apunhalada pelas costas, de disputas de poder e de negócios exclusos, enquanto os patriarcas observam tudo do alto da Cidade Alta, que fica na parte mais alta dessa região, que é formada por várias colinas, e vão faturando a sua grana em cima, estão arriscando o pescoço dia a dia. Essa é meio que uma ideia da Cidade de Baldur's Gate, mas não é só isso que tem rolado. Como alguns de vocês até citaram aí em suas histórias, uma cidade que poderia ser considerada como um grande extremo oposto de Baldur's Gate, que é a Cidade de Elturel, ela é a capital do Reino de Eltugard, e esse reino, ele é um reino onde sim, reina a civilidade, os avanços, as religiões bondosas também. Era um lugar bem próspero, e de certa forma rivalizava com Baldur's Gate em questão de riquezas, mas lá a lei se faz presente, de fato. E tanto é que a Cidade de Baldur's Gate andou aí, permitindo o saque e ataques de alguns navios que chegavam em seu porto para trazer mantimentos para Eltugard, já que ela fica bem mais para o meio do continente, seguindo uma longa estrada que a separa de Baldur's Gate. E por todas essas intrigas e rusgas comerciais entre as duas cidades, o clima entre as duas nunca foi muito bom, nunca houve realmente uma parceria, porque o que Baldur's Gate preza é geralmente o que Elturel e Eltugard desprezavam. Porém, o destino às vezes é um pouco cruel, e fez com que um evento de dimensões bem catastróficas fizesse com que grande parte do que sobrou de Elturel se voltasse para Baldur's Gate pedindo ajuda. Há cerca de uns 20 dias, os viajantes e aqueles que têm chegado até Baldur's Gate têm contado que no local onde antes existia a cidade sagrada de Elturel, agora resta apenas uma cratera vazia, marcada por um chão queimado, por sinais de fumaça saindo do solo, e pela presença de criaturas um tanto quanto estranhas e demoníacas rondando as redondezas do que foi Elturel. Quando a cidade desapareceu, muitos dos que habitavam em volta dela perderam parentes, perderam suas residências, o seu meio de vida basicamente, e com isso eles rumaram para a grande cidade mais próxima, para tentarem ser acolhidos, e essa cidade nada mais era do que Baldur's Gate. Então já fazem alguns dias que torrentes intermináveis de refugiados chegam até os portões de Baldur's Gate pedindo asilo, pedindo ajuda, e isso tem feito com que não só a cidade não esteja mais apta a comportar esse número grande de pessoas, como o fato de que agora eles vêm até Baldur's Gate buscar auxílio, faz com que Baldur's Gate tema que a cidade tenha o mesmo destino de Elturel, já que praticamente nada se sabe do que de fato aconteceu com essa cidade sagrada. Com um influxo tão grande de refugiados, uma medida drástica teve que ser tomada em Baldur's Gate. Os patriarcas decidiram que o correto seria selar a cidade, então nesse momento os portões que dão acesso, o portão do Basilisco e o portão do Dagão Negro, que ficam em lados opostos de Baldur's Gate, estão fechados e nenhuma pessoa está autorizada a entrar, e também os cidadãos de Baldur's Gate não estão autorizados a sair. Não bastasse esse clima de tensão e de prisão praticamente dentro da cidade, o líder da companhia mercenária que faz a lei na Cidade Baixa, os punhos flamejantes, ele desapareceu junto com o Elturel. Numa tentativa de tentar amenizar a sensação de atrito entre as duas cidades, uma comitiva saiu de Baldur's Gate, junto com o líder dos punhos flamejantes, Ulder Ravengard, e enquanto essa comitiva diplomática estava em Elturel, a cidade desapareceu. Então agora, sem uma liderança firme, essa companhia mercenária tem buscado aquilo que mais os prende, que é dinheiro, e com isso eles tentam ainda assim trazer um pouco de ordem para dentro de Baldur's Gate, mas não é o que vem ocorrendo. Então o clima na cidade tem sido muito, muito tenso de fato. Não bastasse tudo isso, os punhos flamejantes estão numa situação ainda pior, aproveitando-se talvez dessa fragilidade, de toda a tensão que tem tomado conta de Baldur's Gate nos últimos dias, relatos de que um culto de fanáticos de divindades malignas vem efetuando ataques, golpes, e de certa forma minando toda a sensação de segurança, se é que ainda resta alguma em Baldur's Gate, e com isso os punhos flamejantes têm ficado cada vez mais à mercê de uma resolução. A cidade de Baldur's Gate é chefiada, a lei é imposta por um conjunto de quatro duques, um deles era o Ulder, que desapareceu, e ele também era o líder dos punhos flamejantes, então ele tinha uma certa figura de autoridade além dos outros duques, já que apesar dos punhos flamejantes serem considerados praticamente rufiões com uma insígnia, então estão ali só mesmo numa situação, a presença do Ulder deixava as coisas mais equilibradas, e isso não está mais ocorrendo. Com essa crise dos refugiados, com os cidadãos achando que talvez Baldur's Gate tenha o mesmo fim misterioso e catastrófico de Elturel, e com ataques dos cultistas, a cidade está realmente a ponto de explodir. Vocês quatro, aventureiros, iniciando aí as suas carreiras, estão em Baldur's Gate, nesse período, o Ien vem representando os dragões púrpuras de Cormir, para tentar investigar e auxiliar na situação de Elturel, já que a maioria dos refugiados vieram para cá, provavelmente esse é um ponto interessante para ele começar a sua busca. Nisael, você percebe que nesse atual momento, as balanças entre o bem e o mal estão claramente desequilibradas, o que antes era só um pequeno problema, e Baldur's Gate está tomando proporções bem mais acirradas, bem mais complicadas, então talvez seja o momento de tentar intervir, fazer alguma coisa do tipo. Valas, você chega até Baldur's Gate buscando refúgio, talvez tentando entender ali o seu propósito, já que você se sente guiado por um poder maior, e ao chegar na cidade, você percebe que talvez você tenha sido direcionado para o lugar certo. Você ainda não tem muita noção do que vai poder fazer, mas claramente a cidade precisa de algum tipo de ajuda, quem sabe essa ajuda não vem desse patrono misterioso que te auxilia. E Ban, você viveu alguns momentos difíceis no passado, mas Baldur's Gate ainda é um lugar com muitas possibilidades, e num momento como esse, você sabe que o auxílio que você pode trazer para esse tipo de situação é ainda mais pertinente do que jamais foi. Então talvez seja esse o momento. Deixa eu te perguntar, Wagner. Oi? A informação sobre o meu pai, eu já tenho do que ele estava em Euturel? Não é isso? Isso. Sim, você sabe disso. Porque é aquela coisa, assim que... Pode falar, desculpa. Pode falar, pode falar. Assim que começou a ter essa questão aí de Euturel, eu já me preocupei. Informei os harpistas e acredito que eles tenham me dado liberdade para poder pesquisar sobre. Por mais que eu tenha um alinhamento bondoso, o fato de eu ser um ladino, eu consigo entrar nessas camadas mais marginais, ali da sociedade de Baldur's Gate. Então eu vou tentar buscar informações, principalmente para esse culto. Tentar, né, na conversa, tirar e descobrir alguma coisa, talvez alguma parte de profecia, alguma coisa que eu possa usar para a minha investigação pessoal e eventualmente ajudar de uma forma mais efetiva a população. Sim, e é nessa busca de ajuda que você percebe o seguinte. Em momentos de crise como esse, os punhos flamejantes, eles têm a autoridade de convocar aventureiros para tentar auxiliar em situações que podem trazer grande risco à população. Eles permitem, óbvio, a entrada e o trabalho de aventureiros dentro de Baldur's Gate, mas de vez em quando isso cobra um preço. E foi dessa forma que chegou até vocês quatro uma espécie de convocação. Ela estava disposta na Cidade Baixa, em vários cartazes sendo chamada por garotos ali no meio da rua e eventualmente vocês quatro acabaram cruzando com isso e à medida que isso chegou até a atenção de vocês, vocês acabaram indo atrás para entender de fato o que se passava. Essa convocação é a convocação dos punhos flamejantes. Ela diz que aquele que tiver lido e estiver apto e se prontificar a servir a cidade poderá procurar o Capitão Zod para receber uma missão. Essa missão ela envolve a investigação dessa ação desse culto. Então eles estão precisando realmente de mãos extras para capazes de investigar, interagir e quem sabe até mesmo debandar os cultistas desse grupo maligno. A missão ela não tem muitos detalhes porque aparentemente ela vai ser passada pelo Capitão e como esse culto envolve esse momento de crise dentro da cidade de Baldur's Gate talvez seja o melhor momento e a melhor oportunidade para que vocês consigam trazer as informações que vocês precisam. Vocês pegam cada um talvez em algum momento passando pela cidade teve contato vocês se dirigem até o Portão do Basilisco. O Portão do Basilisco é uma das entradas principais a nordeste de Baldur's Gate. Esse portão ele geralmente é o portão que acumula a maior parte da entrada e saída de comerciantes no dia a dia da cidade porém no momento os portões estão selados então lá o que se vê é uma turba grande de cidadãos querendo sair para visitar as fazendas que eles têm próximas dali reestabelecer as rotas de comércio pelas cidades pela parte exterior da cidade mas estão sendo detidos ali pela guarda porque a ordem é que ninguém sai da mesma maneira do lado de fora um grupo grande de pessoas muitas delas parecem maltrapilhas e famintas ficam clamando nas grades pedindo para que recebam a possibilidade de adentrar o lugar assim que vocês pegaram essa essa missão ela indicava que deveria procurar o capitão Zod em conversas breves com os outros soldados dos punhos flamejantes que vocês encontram ali pelo caminho eles indicam para vocês que o Zod é um humano ele deve ter por volta dos 35 anos cabelos pretos e ele é facilmente reconhecido porque ele usa um tapa-olho de um olho que ele acabou perdendo ali numa rusga nas ruas de Baldur's Gate vocês estão caminhando as ruas nessa parte estão muito cheias mesmo as pessoas comentando os mais diversos tipos de boatos rumores algumas delas dizendo que essa vinda desses refugiados na verdade é um plano de Autogard para infiltrar vários batedores na cidade e talvez dominá-la tomar suas riquezas então o povo ainda está também num clima de paranoia vocês quatro estão se aproximando quando vem um destacamento são pelo menos seis punhos flamejantes todos eles são humanos eles usam roupas de couro pesadas alguns usam uma armadura de placas no peito espadas longas outros usam massas o equipamento é bem bem rústico até aparentando ser de segunda mão ou reutilizado já que muitos desses guardas já estão há muito tempo em Baldur's Gate e agora o dinheiro está cada vez mais escasso e você vê que a frente vocês veem que a frente dele tem um homem com uma insígnia dos punhos flamejantes ele bate com as descrições que vocês têm do Capitão Zod e ele está ali empurrando um grupo de cidadãos que estão tentando forçar a entrada pelos portões enquanto outros estão tentando forçar a saída então ele está ali no meio dessa massa crítica vocês notam que à medida que eles vão tentando rechaçar e dispersar essa multidão para que eles não se aglomerem tanto ali nos portões do Basilisco alguns guardas aproveitam para sentar a porrada mesmo nos cidadãos mais desavisados outros roubam claramente o grupo as pessoas então eles batem arrancam deles as últimas moedas chutam eles para um canto algumas pessoas gritam outras tentam revidar mas os guardas são bem truculentos e o Capitão Zod está ali no meio gritando palavras de ordem e tentando fazer com que os grupos se dispersem vocês estão bem próximos da situação já conseguem enxergar uns aos outros quatro elementos um pouco atípicos já que temos um Drow e um Azimar Drow não meio Drow é mas para o geral ali você é um Drow Drow de orelha menor tá ligado de orelha menor vocês estão vendo essa situação o Capitão dá uns passos à frente assim ele levanta ele usa uma massa ele levanta ela assim eu já avisei dispersem ou terão as consequências e ele dá uns passos mais firmes contra a multidão e aí alguns se abaixam meio assustados outros tentam correr para os cantos enquanto isso os outros guardas passam batendo neles empurrando eles de lado enfim tá uma certa confusão e vocês notam que alguns guardas se aproveitam dela o que vocês vão fazer eu quero me aproximar se alguma coisa alguma pessoa cair que precise sim eu tento ajudar levantar nada muito atencioso mas tento ajudar e eu me aproximo diretamente dele com sorrisão assim mãos nuas as minhas as minhas adagas estão guardadas minha arma também embainhada Zod certo lembrando que eu tenho 22 anos então sou molecão né sou eu mesmo o que você quer eu li lá o teu chamado e acredito que talvez eu posso te ajudar tá tá bom espera ali enquanto você tava falando as pessoas foram meio que se aproveitando pra tentar forçar assim uma passagem pelos portões pra sair principalmente e alguns guardas empurraram uma delas caiu bem perto de você assim se ralando já se machucando um pouco e os guardas vêm fora fora empurrando empurrando e a galera tá tentando ali ser dispersada ainda alguém mais vai fazer alguma coisa? eu não eu tô observando e a hora que melhorar a situação eu vou tentar falar com o Zod eu não vou me meter porque se a autoridade ali tá descendo um cacete no povo eu não quero que sobe pra mim beleza então eu não sei a não ser que eu veja que eles tão forçando muito a barra tão querendo bater ou fazer algo realmente muito ruim eu vou ficar na minha se eles tentarem fazer alguma coisa eu me interponho e eu jogo a minha autoridade como cavaleiro mas eu vou tentar evitar por enquanto pra não sair dando carteirada antes da hora beleza o Wagner nós estamos com algum tipo de panfleto ou só foi vocês tem uma folha um pedaço de pergaminho que é fixado em vários pontos da cidade está com vocês você pode apresentar ela se você quiser a gente pegou no mural da cidade tipo no Witcher não tão próximo mas eu tento mostrar pra ele e tentar chamar ele pra um outro canto não tão no meio onde que o cacete está descendo você se aproxima você vê que tem um meio elfo lá falando com ele e tal você vê que é um cara com uma certa lábia parece tranquilo mesmo nessa situação o Zod faz um sinal assim com a mão tipo ah eu já falo com você e eles empurram mais ainda o povo as pessoas elas não estão assim ainda sentindo-se seguras o suficiente pra tentar alguma coisa mais direta então vocês percebem que logo com a truculência dos guardas elas acabam dispersando ou se sentando ali próximo do portão do lado de fora elas vão percebendo que realmente não vai ter como forçar muitas delas já estão cansadas e fracas também então quase não tem mais energias pra tentar alguma coisa diferente o portão do basilisco ele tem esse nome porque na grande parte das torres que compõem vocês veem umas figuras é né uma espécie de gárgulas mas são lagartos grandes assim de pedra eles compõem toda essa distribuição ali pelas paredes é meio estranho porque parece uma coisa bem antiga e no entanto ainda assim bem delicada parece que foi construído de uma forma bem peculiar e hoje está bem sujo as paredes de pedra estão com várias marcas de lodo e de tempo a conservação assim é bem porca eles vivem muito no limiar assim no limite das coisas e essas estatuetas dos basiliscos acabam passando despercebidas mesmo como só mais um um adorno ali a ser observado com o tempo o grupo maior se dispersa e o Zod vem na direção de vocês dois ali o Ban e o Nisael e os demais estão próximos também se quiserem já podem falar com ele ele vem caminhando passa a mão assim na testa seca um pouco do suor vocês veem que ele está bem cansado ainda meio irritado e para assim olhando para vocês vocês estão todos meio próximos dele né sim eu estou na frente dele eu realmente cheguei na base do tipo é tu cara então beleza vocês vieram vocês vieram por conta do chamado é isso isso contrata exato muito muito bem muito bem é pessoas assim que nós precisamos diante desse tipo de crise não bastasse esses refugiados agora nós temos também presenças de cavaleiros infernais e esses nós estamos prendendo à vista e me avisem se virem algum deles também é podem fazer um teste de história aí galera que beleza teste de história skill eu não tenho 17 caralho 16, 17, 18 quero ver no combate tá faltando tá faltando não apareceu tem que ser dois cliques caralho eu tinha ido mal bem assim que ele cita os cavaleiros infernais ou os hellriders vem à mente de vocês vários fatores tá é do Iain você conhece essa ordem ela é uma ordem que já teve muito glamour e respeito assim a ponto das crianças quererem se tornar hellriders mas isso foi há muito tempo atrás talvez perto de 100 anos atrás tá hoje em dia é uma ordem de cavalaria muitas vezes formadas por paladinos e seguidores de deuses leais e bons mas que em certo momento da história uma ação que eles cometeram acabou levando eles a um certo nível de desgraça parece que esses cavaleiros eles se uniram a uma celestial e tentaram invadir os nove infernos pra tentar acabar de vez com a eterna guerra né da disputa entre os diabos e os demônios era foi uma medida bem bem extravagante no entanto ela foi mal fadada e o que se sabe é que a celestial que os conduziu acabou caindo também em desgraça e hoje parece ser uma criatura demoníaca talvez e aqueles que restaram tentam ainda manter alguns dos preceitos dos hellriders mas eles não são bem vistos assim entre as demais ordens de cavalaria tá beleza você conhece essa ordem pelas suas referências mais militares você sabe que ela é extremamente ligada a elturel e em conversas até né com outros soldados você já ouviu falar deles mas até onde você sabe assim existem muitos poucos e hoje os que existem eles são mais tidos como bandoleiros assim cabeça quente do que realmente um ordem de cavalaria com glamour que já teve não tem organização né é são são como pra alguns assim pra aqueles mais dentro de uma hierarquia militar é quase como se eles fossem uma gangue tá essa é a visão que você tem Misael você oi não pode continuar vou falar dos outros Misael você já ouviu falar enquanto você estudava tentando buscar iluminação pra o equilíbrio entre as forças você já ouviu falar desses cavaleiros infernais eles são realmente uma ordem que tentou fazer algo que você talvez queira algum dia que era causar esse grande equilíbrio eliminando de vez a praga e o medo dos demônios e diabos que vem ganhando cada vez mais poder mas que nessa tentativa eles falharam brutalmente e abandonaram a celestial que os guiou até lá por isso que hoje eles são vistos pela maioria como covardes Wagner posso colocar só lá dentro claro é que nisael ela acredita piamente que a zariel ela fracassou por vontade própria porque a corrupção já estava inerentemente no coração dela desde o princípio então pelos estudos que eu fiz ao longo dos anos assim da história eu acredito que ela fracassou por vontade própria beleza tranquilo pode adicionar aí na que eu descrevi e Valas você caminhou por alguns locais assim que você emergiu do Underdark e em passagens próximas da cidade de Baldur's Gate você chegou a ouvir falar sobre esses cavaleiros alguns dos refugiados que caminharam junto contigo por várias estradas pertinentes em volta da cidade diziam que talvez esses cavaleiros pudessem se reunir novamente para salvar Euturel que Euturel deve ter sido amaldiçoada de alguma forma e talvez os cavaleiros eles possam ser uma solução trazer um sinal de luz de esperança para o que restou de Euturel entendi eu tenho meio que uma visão mais ultrapassada dos cavaleiros em relação ao que o povo sabe pelo visto é você tem mais uma visão daqueles que ainda enxergam os cavaleiros como uma coisa boa tipo uma salvação para Euturel então voltando o capitão Zod ele diz que além desse problema com os refugiados ainda estão tendo as questões com os Hellriders e as ordens que ele passou para os punhos flamejantes que os Hellriders devem ser presos assim que forem vistos se eles encontrarem algum deles portando a insígnia eles vão prender porque eles são arruaceiros e com toda essa questão dos refugiados só vai trazer mais problemas e não fosse isso nós ainda perdemos o nosso líder tenho certeza que ele foi ludibriado até Euturel e deve ter sido envolvido nesse evento que combinou com o desaparecimento da cidade vocês acham que é coincidência? é coincidência? pedir uma uma delegação diplomática e logo depois desaparecer com a cidade inteira eles estão de olho na gente já não faz pouco tempo não eu ficaria de olho de olho e ele faz assim com o olho bom dele né de olho eu acho que cabe a gente investigar melhor sobre isso e talvez vocês já interrogaram os Hellraiders que apareceram ou não? nós estamos trabalhando nisso logo vamos definir o que vai ser feito deles mas não é pra isso que eu preciso de aventureiros dispostos como vocês eu me disponho a pagar 200 moedas de ouro pra cada um se vocês conseguirem elucidar uma questão que estamos tendo com cultistas dos 3 mortos eles tem se aproveitado da situação pra denigrir a nossa imagem de segurança colocar em risco a vida dos cidadãos de Baldur's Gate e com certeza devem estar tramando algo ainda mais por trás disso certo podem rolar um religião oh lele vou rolar aqui oh religion cadê 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 oh lele cadê o sonzinho aí do o pai beleza beleza seguinte é assim que ele cita Anisael a questão do culto né dos dos 3 mortos você sabe que esse ele é um culto de adoradores de 3 divindades que compõem assim uma tríade das dos piores aspectos que você pode tirar da dos dos seres viventes tá certo tá era uma mensagem aqui é eles representam essas divindades essas divindades elas são do lado do lado vamos dizer do lado do mal isso isso eu vou falar sobre é uma tríade de deuses que eles adoram a morte o assassinato e a tirania eles basicamente pegaram e dividiram os aspectos mais vis que poderiam existir no panteão e cada um deles buscou ali a sua especialidade tá essas divindades elas estiveram envolvidas em questões assim que mudaram o mundo de certa forma tá houve tempos no passado em que os deuses caminharam em avatares sobre a terra sobre a terra e nesse momento eles aproveitaram pra eliminar divindades eles eram na verdade três aventureiros né três seres com grandes habilidades enfim níveis épicos digamos assim e aproveitaram esse momento de tão similaridade ali estavam tão juntos das divindades que alguns deles conseguiram assassinar divindades tentar roubar em rituais a sua chama né a sua centelha divina e então eles foram tão bem nisso que eles atraíram outras divindades malignas e numa espécie de jogo eles conseguiram dividir esses aspectos da tirania da morte do assassinato entre eles com isso e estando tão próximos dos mortais já que eles já foram uns eles conseguem agregar aí cultistas que são muito fanáticos mesmo a ponto de beirar assim a enfim questões que vão além da compreensão mesmo de vocês chega a ser ilógico e não só isso eles estão entre aqueles que são capazes de pregar e de propor assim os mais vis atos possíveis não te surpreende que esses cultistas estejam se manifestando agora né afinal a cidade ela está em ebulição e nada melhor do que um pouco de morte tirania e assassinato para deixar as coisas ainda mais equilibradas os demais com exceção do Ban Ban você não entende assim está meio por fora total do que podem ser esses caras Ien e o Valas vocês já ouviram falar desses cultistas é o Ien muito ligado a esse aspecto totalmente maligno que eles têm e seria tipo algo a ser combatido totalmente e Valas entre aqueles no Underdark você já ouviu falar de alguns adoradores e já talvez tenha tido contato com alguns praticantes das religiões que envolvem quais são é o que? Sirik não sei quais são as religiões são Mirku Mirku Baal e ei esqueci o terceiro Bane Bane isso é o Sirik que está preso né então nesse rolo todo ele foi morto ele foi morto e aí então são essas três divindades que compartilham esse culto tá tá bom Wagner esses cultistas eles tem nome? Então culto é o cult of dead three eles se denominam os cultistas dos três mortos ou dead three tá tá esses cultistas foi eu vou sair um pouco do personagem mas só explicando esses três deuses eles são os deuses que morrem no tempo do julgamento que é quando o lord principal de Porgoten jogou todos os deuses pra terra e aí quando eles morrem Sirik e o Kelenvor acendem provavelmente por isso que eles são os deuses mortos eu falei bom sei lá em que tem qual isso Simpaal Bane e Mirku eles morrem pra Sirik Kelenvor e uma nova mistra acenderem e aí atualmente o Mirku ressuscitou acredito que os outros dois também matando o Sirik show irado irado pra eles né não pra gente esses malditos cultistas tem se aproveitado da situação eu já vi alguns sinais do trabalho deles aqui e confesso pra vocês que fiquei contente de não ter os dois olhos porque se tivesse visto aquelas coisas com tamanha clareza não sei se estaria aqui falando com vocês mas nós estamos no encalço deles e preciso só de uns olhos e mãos extras pra me ajudar com a situação como eu disse a cidade está disposta a pagá-los e eu não aceito um não como resposta eu olho pra ele eu falo bem onde houver mal eu irei enfrentá-lo mas espero que saiba que pagamento não é do meu interesse mas muito me interessa saber porque vocês estão em um estado tão barbárico em que cavaleiros que já foram criaturas santas são tratados como arruaceiros Cormir jamais aceitaria esse tipo de coisa assim como jamais aceitaria que mercenários cuidassem da segurança então pelo que eu vejo aqui é muito mais pra ser investigado do que só esse culto eu coloco a mão no peito dele eu se aproximo calma cara as coisas são diferentes sabe tipo dou uma pra quebrar um pouco esse gelo tá errado que bom que não estamos em Cormir não é mesmo e se não fôssemos nós nosso sangue derramado nessas ruas dia a dia por parcas moedas de ouro que os patriarcas despejam do alto de suas janelas essa barbárie que você tanto teme já teria tomado as ruas de Baldur's Gate não sei de qual castelo encantado você veio mas espero que saiba pelo menos usar essa arma que você carrega e consiga trazer a elucidação e fico muito feliz que você não queira as moedas de ouro posso dar um fim melhor pra elas não há problema e como eu disse estou convocando e não aceito não como resposta beleza eu estou precisando de dinheiro mesmo Misael vai falar alguma coisa? positiva Zod vocês tem alguma pista pra onde começar algum lugar que eles foram vistos algumas vestes algum lugar que eles se encontram alguma coisa assim desse tipo é justamente isso eu tenho uma espiã que trabalha pra algumas guildas ela é meio esquiva mas se vocês falarem que estão trabalhando pra mim ela pode passar algumas informações o nome dela é Tarina e vocês conseguem encontrá-la na estalagem da Elfa Cantante e fica onde? fica aqui mesmo você não é daqui? não por asteiros ele olha-se em volta o Ban o Ban você está botado desculpa eu falo não, não relaxa eu sei onde é não se preocupe eu levo eles lá eu também sei onde é essa estalagem ela fica aqui na cidade baixa mesmo é uma das várias estalagens que desculpa várias tavernas que se estendem ao longo de todo o comprimento da cidade baixa de Baldur's Gate já que ela recebe muitas pessoas de fora através do porto muitos mercadores passam dias aí fazendo negócios as estalagens se espalham de uma forma muito ampla no entanto é aquilo que eu comentei no começo nenhuma delas é considerada um ponto seguro por isso que é muito comum ver pessoas muito bem armadas entrando saindo e ficando nas tavernas e estalagens de Baldur's Gate é o seguinte então se encontrem com a Tarina arranquem dela o que for possível e estejam por conta própria quando vocês tiverem alguma informação concreta me procurem de novo aqui e dependendo do que vocês conseguirem eu posso providenciar o pagamento ele mexe dentro da roupa assim do lado no cinto ele tira umas insígnias e ele coloca em vocês e você percebe em quando ele vai colocar a sua que ele dá aquela forçada a mais assim sabe tipo no peito aqui da armadura a insígnia ela é um insígnia de cobre eu fico impassível a insígnia é um insígnia de cobre ela tem ostenta o brasão dos punhos flamejantes mas é diferente da deles tá a deles ela é uma estilizada em cores assim e essa de vocês parece ser ou de um rank menor ou de alguma espécie de representação deve ter algum outro poder aí dentro eu falo show show beleza bora galera vou mandando eu vou tomando a frente assim pra ir é e é o seguinte tá não precisa ficar se prendendo não se precisar arrancar uns dentes cortar umas cabeças resolvam aí eu quero só que a gente se livre logo desses problemas e depois eu resolvo o problema com esses lixos aí ele aponta pro povo aglomerado do lado de fora do portão eu dou uma respiradinha assim sutil tá ligado beleza engolir essa bora eu começo a acompanhar o banco e aí eu comento com tranquilidade calma e alegria na voz mas alto suficiente pro Zod ouvir é é uma pena que a arrogância venha de pessoas que precisam de forasteiros pra resolver seus próprios problemas e eu continuo o meu caminho beleza vocês pretendem ir agora pra taverna eu também vou falar que as pessoas pretendem de aventureiros é vamos agora vamos agora vamos beleza quando a gente começa aí é eu quero abordar o Ien fala amigão é respeito bastante você também sou um ex-soldado mas queria te dar uma dica assim na amizade na broderagem cara aqui o negócio é um pouquinho diferente de Cormir cara tenta segurar um pouco aí a marimba porque é embaçado o negócio mas aquele jeitão meio malandreado tá ligado que aqui é diferente de Cormir amigo eu percebi imediatamente se fosse como Cormir vocês não estariam na situação que estão mas pode ficar tranquilo eu não causarei problemas para o grupo que o grupo não consiga controlar tá na paz tá na paz eu coloco a mão assim atrás da cabeça se eu nem solto aqui também assim eu falei com uma voz para ele perceber que eu estou bem de boa mas que eu não vou não dar problema beleza vocês vão seguindo é ban você já ouviu falar dessa estalagem dessa taverna nos tempos que você está passando aí ela tem uma parada meio estranha porque o nome dela a taverna da elfa cantante ou da canção elf ela tem esse nome porque é uma assombração um espírito um fantasma por motivos que ninguém conhece ele assombra essa taverna e as vezes aleatoriamente ela canta canções e élfico e aí são momentos que meio que todo mundo para assim para ouvir mas ninguém sabe assim porque que esse espírito está preso lá mas já faz tanto tempo também que enfim ninguém mais se importa né no final das contas não sei lá mais desculpa atrapalhar o roleplay aqui mas eu estou eu estava vendo o vídeo no facebook e eu bocejei e aí toda vez que eu vi o vídeo do que depois tinha um delay né eu vi o vídeo no facebook eu bocejando eu bocejava de novo e aí depois eu via de novo você entrou no loop de bocejos eu entrei no loop de bocejos ah mas foi melhor do que o loop de eu falando comigo mesmo lá no começo né beleza seguinte vocês caminham as ruas elas são muito estreitas o chão ele é coberto de uma fuligem que parece cair constantemente do céu porque em volta ali em todo todo o terreno da cidade de baixo o que mais se tem são lojas oficinas e todo tipo de pequeno negócio que foi se instalando ali para ir comportando um número cada vez mais crescente de pessoas que iam se instalando por lá tanto é que a cidade de Baldur's Gate vocês estão na parte de dentro a cidade baixa mas fora dos muros e dos portões principais tem toda uma outra cidade que eles chamam de cidade de fora eles são muito criativos e nessa parte foram se instalando mais e mais pessoas caravanas que passavam por ali constantemente fixaram seus pontos de venda algumas comunidades menores guetos realmente de habitantes do norte e sul de Faeran se uniram lá então tem umas partes que são de culturas bem diferentes então existe todo um universo fora dos muros e portões de Baldur's Gate e quanto mais esse fluxo aumenta mais se tem a necessidade de comportar serviços para essas pessoas por isso que essas ruas estão cada vez mais apinhadas de construções muitas casas elas tem dois ou três andares tudo construído de uma maneira muito pouco ergonômica e segura também é uma pluralidade de raças é comum ver anões elfos halflings gnomos e até algumas meio elfos e meio orcs e até uma outra raça mais exótica caminhando pelas ruas ali alguns moradores outros que chegaram através da região portuária e estão ali fazendo alguma coisa vocês chegam até a entrada a entrada da estalagem é uma grande porta dupla de madeira uma das portas está na posição mais fechada e a outra está entreaberta e dela dá para ver saindo um pouco de fumaça dá para ouvir as vozes de um número talvez bem grande de pessoas lá dentro conversando rindo papiando a estalagem pelo lado de fora percebe-se que ela tem pelo menos dois andares e talvez um sótão porque tem no meio dela na parte mais alta ainda tem um outro cômodo não tão grande quanto a estalagem em si mas visível para a parte em que vocês estão e ela parece bem cheia realmente bom todos vão entrar sim sem problema eu estou à frente mas por questão de vai aqui beleza vocês adentram a estalagem no andar que vocês estão dá para ver o seguinte tem pelo menos umas quatro mesas cada mesa tem de quatro a cinco pessoas a maioria sujeitos bem mal encarados todos eles armados espadas espadas curtas facas bestas são visões comuns ali dentro tem um balcão grande em L no fundo desse grande salão e atrás dele tem um meio elfo um meio elfo que já aparenta uma idade um pouco mais avançada talvez ali entre 60 ou até 70 anos numa idade humana nos cantos do lado esquerdo existem três pequenas salas fechadas por cortinas a medida que vocês vão entrando e olhando dá para ver que essas cortinas essas pequenas salas elas são talvez umas salas mais reservadas porque tem mesa e tem pessoas lá e de vez em quando alguns dos atendentes que são dois homens humanos que atendem a estalagem eles entram ou saem levando bebidas ou assado ou alguma coisa que está sendo preparada numa lareira uma lareira bem grande que fica do lado oposto do salão além disso tem uma porta fechada também perto dessa lareira uma escada que leva para o segundo andar e lá parece também que está cheio de gente porque há muitos sons de pessoas e uma outra sala que fica no lado oposto da entrada da estalagem que ela está fechada ela parece maior é uma porta mais pesada uma fechadura também parece de melhor qualidade deve ter uma preocupação com aquela sala e por último ainda ali embaixo tem um acesso para o que deve ser a cozinha ou um depósito e vocês percebem que de tempos em tempos as vezes o estalajadeiro o taverneiro na verdade vai até lá empurra um barril de cerveja para fora enfim mas tem muita gente como que é o nome da elfa mesmo que é espiante Tarina é Tarina mas ele não disse se é uma elfa ele só falou o nome e ninguém pegou mais informações eu quero ele não deu descrição dela né não eu vou até o taverneiro e de um modo um pouco mais disfarçado assim quando ele passar eu encosto no ombro alguma coisa assim você viu a Tarina por aí ele está passando ali né você toca nele sinaliza ele olha assim eu tento mostrar um pouco de intimidade tipo né Tarina a Truta tá rola então uma pessoa azar não vai funcionar se ela tiver a vista ali né só ela ali você não viu eu vim pra isso boa ele olha no salão assim tenho quase certeza que eu a vi hoje talvez no andar de cima e aí ele continua andando assim né ele distraidamente passou falou com você eu olho assim pra eles faço um sinal com um olhar assim né desvio o olhar pras escadas e vou em direção na parte de baixo tem muitas pessoas jogando alguns jogos de carta outros jogos de dados tem uma caixa também jogada no canto com uns baralhos alguns sets de jogos já tudo bem carcomido e velho vocês todos vão subir ou alguém vai ficar por aí sim vamos subir eu vou subir vocês sobem eu vou ficar no andar de baixo eu acho que é eu vou ficar próximo da porta porque eu não sei como vai ser a conversa com a Tarina e se as coisas não derem muito certo eu prefiro estar próximo pra tentar segurar a bronca ali então vou ficar próximo da saída você vai falar alguma coisa com eles ou vai só ficar só vai ficar mesmo não eu me prosto próximo da porta e quando eles olharem pra mim antes de subir eu só faço um sinal que identifique que eu vou ficar eles poderem ir tranquilos beleza os que subiram é o seguinte lá em cima tem um salão tão grande quanto o salão aí da parte de baixo só que aqui as mesas são maiores são mesas retangulares com pelo menos uns oito lugares são duas dessas mesas o lugar tem uma iluminação meio complicada porque tem muita fumaça de de charutos tem muita fumaça a fumaça acaba subindo e criando uma nuvem meio espessa tocando o teto o teto aí é mais baixo do que a parte de baixo também a parte do andar inferior as pessoas estão jogando aí um jogo que eles chamam ossos de baldur é um jogo de dados onde as apostas geralmente são um pouco mais altas ele é um jogo é bem bem dinâmico e direto ele praticamente consiste no seguinte a pessoa ela rola três dados são dados de seis lados ela rola os três e o objetivo é chegar o mais perto de 21 sem passar de 21 então você rola os três dados você pode escolher se você quer rolar mais um e você pode fazendo isso até que você ache que não precisa mais rolar mas se em algum momento você estourar os 21 você está fora então todo mundo aposta e começam as rolagens de dado ali então está uma disputa bem efusiva eu tenho proficiência com um kit de jogos e eu escolhi dados inclusive beleza você sabe jogar é um jogo bem comum as regras são bem simples então quem quiser pode tentar jogar não tem problema e você pode usar sua perícia se você quiser ir além ali blefar roubar é aquela coisa eu estou focado não tudo bem essas duas mesas elas estão compostas por pelo menos oito pessoas em cada uma é difícil enxergar muito bem os rostos das pessoas por conta da fumaça a iluminação é providenciada por algumas lanternas penduradas no teto mas mesmo elas não comportam assim tanta coisa além disso o salão ele tem seis portas três praticamente três de cada lado essas portas estão fechadas talvez elas levem a quartos ou a outras salas mais privadas também vocês não tem muita ideia ainda no salão ali de jogos num dos cantos tem uma figura que chama um pouco a atenção ela é uma figura cuja pele é meio esverdeada mas puxando para um tom meio de azul petróleo essa pele ela é toda composta de escamas as mãos dela são grudadas por membranas o rosto ele é grande com olhos meio saltados e bulbosos a boca é formada por muitas presas assim ela parece um grande peixe ela usa a roupa é composta de que parece ter sobras de redes de rede de pesca com um pouco de linho enrolado um colar com várias dentes que parecem ser presas de algum peixe tipo um tubarão algum predador maior ela está no canto assim da estalagem ela está olhando você nota uma certa curiosidade no olhar dela mas ela está em um canto reservado não está interagindo com ninguém ela tem uma cara de mal encarada ou simplesmente só não está interagindo é muito difícil você ler porque é muito alienígena assim o que você vai fazer você vai até ela eu vou até ela eu vou falar é de dia ou de noite agora de dia é de dia bom dia minha princesa do mar como é que você está sabe eu já tinha que sentando do lado não uma abordagem de coisa mas assim ingênuo o suficiente ela vai ter que ter uma reação sabe mas ela parece um peixe ela é feia ou ela não ela é feia é feio de ver eu vou mostrar para vocês o que é a princesa do mar foi forçada ela levou isso como uma ofensa pode ser entendeu vou mostrar para vocês o que parece essa figura ela é mais claramente masculina só que a que vocês veem ela tem um aspecto feminino no máximo que daria para uma figura assim ser então você vê ela tem o dorso mais coberto os penduricalhos parecem mais delicados ela não está usando nenhuma arma mas tem essas feições vocês viram aí nessa figura você fala isso ela olha com muito espanto para você assim e nota que ela fica meio sem saber o que falar ela não interagiu não falou nada pode enrolar eu ia me apresentar prazer pano quebrando gelo o que rola não beleza vamos continuar depois se rola só se você fosse fazer mais alguma coisa diferente peraí deixa eu só fazer um não arrastei sem querer nossa meu chat ele travou aqui no topo e não me deixou arrastar arraste ali peraí deixa eu acessar de outra forma então que eu fiz aqui Wagner deixa eu te perguntar a gente consegue perceber que essa figura meio peixe meio sei lá tritão meio qualquer coisa é uma figura feminina mesmo? sim sim dá pra perceber e é a única figura feminina que está no salão e no segundo andar ou tem 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 mais tem mais mulheres mesmo humanas eu vou terminar de descrever aqui deixa eu só acertar que eu fiz uma besteira perfeito beleza pronto corrigi seguinte no salão nessas duas mesas que as pessoas estão jogando ossos de baldur vocês veem mais figuras femininas também tem uma anã jogando tem uma humana jogando elas estão na mesma mesa na outra mesa tem uma figura bem grande que parece uma meio ogro e ela quase toca assim as lanternas que tem no teto e as vezes quando ela ganha ou perde porque vocês não estão entendendo muito bem ela bate assim na mesa a mesa dá uma tremida chega a tirar umas lascas de resto tem outros homens também a maioria ou humanos ou ralfins ou anões não tem nenhum elfo nem meio elfo aí eles estão bem empenhados ali no jogo você falou com ela ela olha assim meio assustada meio enfim surpresa por uma abordagem assim tão direta e ela balbucia alguma coisa que você entende como oxala e ela abaixa assim a cabeça tentando imitar a forma que você a cumprimentou bom eu vi que você tava observando aí o movimento e eu tô procurando uma pessoa precisava trocar uma ideia eu falo um pouco mais baixo tarina oxala aprendendo eu olho eu olho pros caras tipo o Wagner eu vou enquanto ele tá lá falando com a pequena sereia do inferno eu vou falar com a humana você fala que tá jogando lá beleza ela tá jogando faz um teste de insight aí enquanto você se aproxima da mesa tá bom insight skills insight 11 tá você vai se aproximando dela você vê que ela tá bem empolgada ela acabou de rolar um 18 tá ela rolou os 3 dados rolou 18 assim e aí todo mundo ficou aí ela eu continuo aí ela pega mais um dado assim gira na mão e arremessa e tira um 3 ela fez um 21 e aí todo mundo fica caralho e aí ela agora eu passo e aí os outros estão meio trêmulos assim tentando apostar tem várias moedas de ouro no centro dessa mesa um anel com uma joia assim chamando bastante atenção alguns das pessoas nessa mesa estão bem nervosas a Anan ela tá bem preocupada e você vê ela mexendo assim coçando o dedo provavelmente o dedo onde tava o anel que ela apostou ali os homens alguns tipo falam assim muito perto um do outro tal mas dá pra ver que essa mulher ela tá meio que dominando a mesa tá eu não vou atrapalhar ela jogando é deixa bom ela já jogou né mas se bem que ela tem que ficar prestando atenção vai rodar pra ver mas ela também tá prestando atenção no que os outros tão jogando né sim sim tá tipo no meio da partida ela rolou o 21 ali ficou bem feliz e agora os outros tão vendo se eles jogam se eles apostam mais ou se eles saem enfim tá na rodada meio decisiva nesse salão tem alguém que não esteja jogando esteja lá só tomando uma cerveja só o Shala não tá jogando caralho que é a a bicho peixe não tá bom então eu vou ficar observando aí a mesa e deixar o se desenrolar tá quanto isso lá embaixo um grupo entra assim que eles adentram o salão que já é meio fedido meio sujo eles trazem com ele um cheiro mais forte assim de maresia e peixe estragado as roupas estão bem sujas o rosto deles é bem queimado de sol eles entram e vão se espalhando pelo salão olhando em volta se não fosse você ter entrado ali ter ficado um tempo olhando as pessoas ali embaixo você rapidamente confundiria eles com mais outros dos jogadores ali das pessoas que estão na taverna mas você nota que claramente eles estão olhando procurando alguma coisa não pediram ainda nenhuma bebida tem uma figura com eles que parece coordenar ou pelo menos ser um espécie de liderança é um homem bem forte um dos olhos dele meio esbranquiçado coberto de catarata ele usa um lenço enrolado na cabeça tem uma espada de lâmina curvada assim como os outros parecem ser armas mais leves com a lâmina mais fácil de sacar e eles estão olhando em volta alguns foram até o balcão pediram cerveja mas você nota que eles estão meio que querendo se misturar ali entre as pessoas eu vou discretamente eu apoio a mão no meu mangual e eu fico preparado eu fico de olho neles se eu ver que eles estão fazendo alguma coisa de errado ou se eles tentarem fazer alguma coisa aí eu tomo uma atitude mas por enquanto eu vou ficar de olho prestando mais atenção neles que chegaram agora e eles parecem diferentões beleza lá em cima a rodada acaba ninguém conseguiu bater os 21 para pelo menos empatar ela passa a mão assim pega todas as moedas e ela guarda algumas já conta ali nova rodada nova rodada ela olha em volta vê vocês três ali em pé e vocês não vão jogar por que? eu escuto? sim eu que estou perto dela é você é o que está mais perto eu vou eu vou eu olho assim qual é o nome daquela da peixa lá Oxala Oxara Oxara eu preciso resolver algo aqui eu aponto pra mesa eu me despeço dela tipo mais cordialmente que eu consigo fazer ali e levanto e vou quanto que é a aposta inicial? bato na mesa ela olha assim você chegando estamos apostando 15 moedas de ouro 15 moedas? eu aposto 20 e você me diz seu nome ela dá uma risada assim os outros em volta rir e ué e essa é a cantada mais idiota que eu já vi mas eu vou topar porque porque eu vou arrancar essas moedas de você eu me chamo Tarina e ela joga mais 5 moedas de ouro assim alguns se levantam tipo já zerados né levantam e saem assim e dê o lugar ali pra os 3 jogarem se quiserem tá eu olho pros 2 colegas e cada um me dá 5 eu vou jogar a mão pra trás bom conhecer o agente já que é dinheiro eu dou 5 moedas pra ele e falo mas você vai me pagar isso depois perto do ouvido dele 5 moedas então já vão tirando aí da ficha de quem deu as moedas e das moedas pro Ban o Ban anota mais a gente nós entendemos claramente como funciona o jogo perfeito sim qualquer um de vocês quiser pode jogar eu não concordo com essas coisas pra mim é eu vou jogar com ela beleza é vamos ver então quem começa rola um D20 aí só pra ter um número 7 ela vai começar e aí vai ser em sentido horário vai ser ela depois você e depois a galera da mesa tá 3 deles se levantaram né tinham 8 ficaram 5 você sentou ficaram 6 a Tarina vai começar rolando ela pega os dados 3 dados dá aquela soprada assim é nunca te vi por aqui e nem esses seus guarda-costas aí o que vocês estão fazendo por aqui e ela rola 18 hoje é meu dia de sorte rola o seu insight aí rola o seu insight você nota que no momento que ela faz essa né gira pega os dados ali balança tal e distrai o pessoal falando ela dá aquela pontada aos seus guarda-costas alguns olham né tipo involuntariamente e é o momento que ela usa um truque ali de mãos pra fazer os dados rolar como ela gostaria tá ela tá clara você percebe que ela tá roubando eu notei aí eu beleza eu vou jogar normal tá ela pega ah não eu vou eu vou tentar um pouco mais acho que o 21 tá me dando muita sorte hoje ela pega mais um dado joga ele assim pra cima entre os dedos oi alguém me chamou quando ela jogar é sim quando ela jogar eu posso usar o made hand pra dar um peteleco no dado pode mas como tá todo mundo muito perto vão perceber que você tá confiurando é se tivesse uma distração tal ela rola assim o dado cai né girando e pá cai um 3 hoje é meu dia de sorte mesmo sua vez e você qual é o seu nome mesmo ela bate assim nas suas costas ban beleza vai lá rola aí 3d6 as pessoas olham assim agora você escolhe você pode rolar mais um d6 você pode ir rolando mais até chegar mais perto de 21 só que se estourar você perde então 14 21 não 20 deu 20 ela ainda tá ganhando você vai rolar mais um se você estourar 22 vamos lá umzinho vai a sorte não sorrir para os principiantes ban isso é história e aí a galera a galera vai rolando assim mas ninguém consegue chegar em 21 alguns estouram outros chegam a menos e não arriscam e no final ela passa a mão assim e recolhe a grana de todo mundo sim eu falo para ela assim pô gostei posso te pagar uma cerveja? agora eu estou jogando você ainda sobrou mais alguma moeda? acho que eles ainda devem ter alguma coisa para tentar te bancar ela dar uma risada claramente percebendo que você pegou dinheiro eu olho para a cara dela como quem diz tipo eu sei o que tu fez tá ligado? eu insisto e dou uma piscada para ela do tipo mano melhor vir tá ligado? você vai usar chives quente ou não? chives quente boa bem lembrado o que você vai falar? o que você vai falar? eu quero falar para ela eu vi o que tu fez eu acho melhor você vir comigo tipo uma ameaça assim é isso ou não? só deixar claro mas eu estou tipo na persuasão beleza rola então uma persuasão pode rolar com vantagem já que ela realmente está roubando eu coloco vantagem é ali embaixo perto de onde tem os dados isso isso exatamente nossa que bolagem bosta velho mas beleza você tem mais 7 então tá bom você fala usando a gíria dos ladrões um conjunto ali de palavras e tal que a galera em volta fica meio sem entender também ela olha assim já estou com os bolsos bem cheios mesmo mas eu aceito essa cerveja na real eu pago para você e vocês bebem também ela aponta para o Valas e para a Nisael sim água água? vai pegar um pouco lá embaixo então acho que às vezes acumula um pouco na sarjeta e aí todo mundo dá risada alguns batem a caneca assim com cerveja tirando uma onda é eu acho que você podia pegar um pouco de água lá embaixo com quem está falando? quem falou que bebe água? eu eu falo com ele tipo Nisael vai lá embaixo buscar um pouco de água seria bom para a nossa mesa termos essa água aqui eu entendo e desço ficando na escada ali tá eu vou para uma das salas dessas reservadas né que tu falou que tinha é as portas estão fechadas não dá para saber o que é se você está trancada não sei que você queira tentar abrir eu olho para ela e olho para a fechadura ela não entendeu bom tem gente perto ou não tem tem tá o salão ele é bem apertado assim porque está pinhado de gente jogando né e muita fumaça tem muita gente aqui né eu acho que seria legal a gente conversar num local mais reservado fala logo ela sai mais de lado fala logo o que você quer não vem atrapalhar o meu negócio aqui eu abro minha mão você que quis apostar o problema é seu se você quiser eu vou te falar qual o truque que você está fazendo lá na mesa deles devolve o meu dinheiro vai lá falar será que eles vão acreditar em você ou na Tarina que está sempre aqui dando suporte para eles ah eu te garanto que eles vão acreditar em mim eu tenho como fazer você acha mesmo que eles vão acreditar ela aponta para a insígnia de de Flaming Fist com duas ou três palavras eu faço esses caras cortarem a garganta de vocês aqui ninguém vai fazer nenhuma pergunta eu estou ouvindo essa conversa tá tá bem perto ali ah escuta Tarina eu estou saco cheio dessa lenga lenga quem mandou a gente aqui foi o Davos Davos Zod Zod desculpa quem mandou a gente aqui foi o Zod a gente está a gente está trabalhando para ele então chega de que eu tenho a ver com isso informações eu quero informações informação do que o que você sabe sobre os cultistas dos três mortos aí sobre isso também aquele folgado quer dizer então que ele manda vocês três aqui para me intimidar é isso minhas informações custam dinheiro ele sabe disso tá então você pode cobrar dele depois cobrar dele você acha que eu sou idiota eu vou falar para vocês aqui depois ele vai falar que não mandou ninguém eu não nasci ontem nós estamos com as insígnias dele qual é a raça dela é humana nós estamos portando as insígnias nós estamos a serviço dele por que você não facilita a nossa vida você vai me prender senhor punho flamejante ela erga as duas mãos assim nossa eu vou ser presa não eu não costumo lidar com os meus problemas prendendo as pessoas então faz logo a sua parte nos dá as informações que nós precisamos e a gente te deixa em paz diferente de vocês eu não trabalho para o Zod se ele tem interesse em saber as coisas que eu sei ele tinha que ter mandado pelo menos uma proposta né dá teu preço ela olha assim olha hoje foi um dia bem lucrativo não sei se ter interessado em moedas não mas você aí Droll você disse que não costuma resolver as suas coisas prendendo beleza eu acho que eu tenho uma coisa que vocês podem ajudar para resolver para mim então fala logo talvez tenha uma galera atrás de mim e acho que eu poderia passar para o Zod as informações se vocês certificarem de que eles não vão continuar me procurando provavelmente alguém que você roubou no jogo roubar no jogo eu não posso fazer nada se as pessoas não sabem jogar tão bem quanto eu mas enfim na verdade é uma história antiga e chegou aos meus ouvidos que eles parecem que tinham chegado por aqui então enfim vocês são espertos acho que vocês conseguiram lidar com eles enquanto isso lá embaixo é você vê que o grupo eles bebem um pouco mas sempre de olho ali e você percebe o seguinte eles estão de vez em quando andando ali nas mesas e falando com as pessoas perguntando alguma coisa alguns ameaçam outros jogam tipo uma moeda de ouro assim falam alguma coisa mas parece não tá surtindo muito efeito tá até que o cara do olho cego né do olho com catarata ele levanta assim da mesa deixa cair a caneca de cerveja eu já tô é cansado qual maricas de vocês vai falar logo onde tá a tal da tarina e aí a galera fica olhando assim em volta eu vou colar aqui o povo olha assim a maioria não dá muita atenção você vê que ele fica meio nervoso e você nota você nota o seguinte ele vai com a mão no punho da espada e ele vai indo na direção de um grupo que tá meio distraído numa das mesas ali de baixo e você vê claramente que ele vai tipo atacar alguém tá ligado tipo ah é me ignoraram olha o que eu posso fazer ele tá indo sabe eu tô indo na direção dele e aí eu seguro o braço com a lâmina dele e eu falo você não acha que vai causar mais problemas do que solução se você tentar achar que você tá procurando atacando pessoas inocentes que porra de discurso é esse inocente de onde é que você saiu eu vou só cortar uma ou duas gargantas e esses maricas vão falar logo que eu quero saber aí ele dá tipo um puxão assim pra ver se você solta a mão dele você vai tentar segurar vou vou tentar segurar beleza vamos fazer um teste resistido de força caralho cadê o ele puxa você tenta segurar ele puxa ele puxa a lâmina solta assim da sua mão e nesse mesmo movimento que ele faz ele passa assim arranca um naco do do ombro de um dos caras tava distraído jogando o sangue jorra em cima dos outros o cara dá um grito assim põe a mão no ferimento e vai meio que caindo em cima da mesa vocês estão lá em cima ouvem esse som uns gritos tipo de briga alguma coisa do tipo Nisael que você que tá ali na escada com barulho você olha e vê o Ien perto de um cara parece um tipo de pirata um marujo e ele acabou de o marujo acabou de atacar uma pessoa e aí com isso desbancam uma briga ali na taverna os caras que estavam junto dele começam a atacar os caras que estão ali embaixo empurrar soco faca tipo começando eu puxo o mangual e começo também já que eu sou do lado do velho eu já puxo o mangual e dou ele no queixo assim beleza a gente vai rolar uma iniciativa é o seguinte tem junto dele tem um grupo de mais sete tá ele e mais sete figuras lá em cima quando o Winrompe a briga o vocês só ouvem um grito um grito de um homem uma voz meio rouca assim tarina sua desgraçada ela olha assim pra vocês tipo acho que esse é o meu problema acho que seria bom vocês descerem lá e darem um jeito e aí depois a gente volta a conversar sobre essa informação eu olho pra ela olho pra escada olho pra ela pra escada puta que pariu e já saco as minhas adagas e vou pra escada beleza eu quero pegar em céu eu deixo eles descerem na frente e vou atrás por último tá bom eu vou colocar eles aqui vou colocar Álvaro alguém vou rolar as iniciativas ô Wagner a mesa a mesa pra jogar e tal o combate vai aparecer no stream também vai eu vou tô só colocando vocês aqui e aí já vai já vai mudar a cena tá então a Nisael foi a primeira a descer atrás dela tá o Ban e por último o Valas que falou que ia ser o último a descer né tá aparecendo já pra todo mundo eu já rolei as iniciativas já tá né beleza vou só mudar o chat deixa eu colocar aqui aqui na stream sem atrapalhar beleza ok é então ó o cara que deu o primeiro ataque foi esse cara que tá aqui esse de lenço vermelho e distribuídos ali tão outros companheiros dele tá eu rolei as iniciativas o turno começa com ele ele olha pra você e aí você tá acobertando a maldita né pois então você vai ser o primeiro a sangrar e ele te ataca com a espada ele é um crítico ele saca ele já tava com a espada na mão ele faz um giro rápido você vê que ele usa movimentos bem curtos assim mas bem cruéis bem brutais claramente técnicas usadas em navio assim onde tem pouco espaço você tem que tentar matar ali o cara mais rápido possível tá ele vê o golpe te atingir talvez pela surpresa e ele olha quando ele abre a boca assim você sente o cheiro de peixe morto e comida estragada ele entra pelas suas narinas assim faz seus olhos quase lacrimejarem dá pra ver que o sujeito não toma banho ali há muito muito tempo tá e nem lava a boca direito o próximo é o Valas dessa distância que vocês estão funciona tudo certinho se não você se move né o que o sujeito o que o sujeito tá você sabe ir lá Álvaro no Combat Stracker e tirar oito de dano seu não é o seguinte lá no topo do lado esquerdo tem um símbolo com duas espadinhas é o Combat Stracker você consegue ver a ordem que ficou do turno aí lá no seu bonequinho tem o Wounded né WND tá onze então você ganhou quanto? oito então deixa três no Wounded ele já acerta sua vida deu certo? é você tá mais lá no final é tem um onze vermelho ali que foi o dano que você tomou você tá com onze de dano você recuperou oito então você tá com três de dano aí só apagar o onze e botar três deu certo? ah desculpa talvez ali só eu consiga pode ser na sua é desculpa vai na ficha mesmo é eu acho que eu falei acho que agora foi que ele mudou pra verdinho aqui foi tá certinho beleza você vai fazer mais alguma coisa Valas? tá bom rola aí não acontece nada beleza você conjura o sopro de gelo vai passando um cara meio desesperado tenta correr pra fora da estalagem e é acertado pelo pelo atopo de gelo tá agora são o grupo pirata ali um dois três quatro cinco um deles vem correndo ele passa no seu campo de ação e em se você quiser você pode dar um ataque de oportunidade nele usando a sua reação do turno é o cara aqui o piratão beleza ah tá quando você atacar você solta o dado em cima do tokenzinho que ele já vê se acertou ou errou tá no caso você tirou 20 ali você acertou então só solta o dano em cima dele que você pegou aí o dano é a mesma coisa arrasta os dados de dano e solta em cima do token deu certo deu certo mhm tá consegue ó dourado aí você clica e segura você consegue mexer a direção do mapa ou você pode fazer o seguinte ó conseguiu conseguiu desse jeito beleza é que tem um outro jeito também que dá pra deixar isso você pega os dados do dano do flail e arrasta e solta em cima do token beleza você aproveita a virada passa acerta ele no ombro ele dá um grito de dor dá uma desequilibrada mas continua correndo chega ali na frente do do nisael que foi a primeira a descer da forma que ele vem correndo ele já faz um ataque com a cimitarra acertou ele faz o ataque você consegue dar uma desviada ali do giro da lâmina ela pegou superficialmente é vocês estão escondendo ela né vocês estão escondendo ela entrega ela a gente vai enforcar ela desgraçados o 2 ele dá um passo a frente e ataca a nisael caraca esses piratas só estão tirando crítico mano o 3 ele avança ele ataca um dos transeuntes ali ele enfia a cimitarra assim no estômago o cara cai dobrando os joelhos pra frente aí ele segura com a outra mão assim e diz onde ela está mas vocês veem claramente que o cara já está morto ele está ali num frenesi atacando o cidadão o 4 ele ataca o Yen mas ele erra você consegue desviar assim quando ele tenta sacar a espada e ir pra cima o 5 ele se posiciona aqui do lado ele pega uma crossbow e atira num cara que está correndo tentando sair da estalagem acerta o cara o 6 ele vem pra cá ele mira lá em cima o BAM você falou que ia tentar descer escondido certo rola o seu stealth aí pra ver se eles perceberam a descida ali se pode estar escondido no vão da escada e tal rola aí pra eu ver se ele vai atirar em você ou no Valas beleza você está escondido ali no vão da escada se você descer eles vão ver porque meio que não tem lugar mesmo pra se esconder mas desse ponto que você está se ainda não foi visto por eles pode aproveitar essa oportunidade quando chegar a sua vez tá ele atira contra o Valas e erra a seta a seta passa ali perto de você e acerta a parede o último ele vem pra porta ele fica aqui e prepara uma ação pro caso de alguém tentar fugir sem que eles saibam onde a Karina está e agora é o BAM você está não visto pelos outros então se você vai se mover e atacar depois tá depois do ataque você vai se tornar visível como esse lugar ele está cheio de gente eu vou considerar como se estava meio escondido você vai abaixado ali aproveitando a galera que está correndo e vai poder fazer esse ataque com a vantagem né por não estar sendo visto mas é a medida que você fizer esse ataque você vai estar visto pode vai lá vai lá marca a vantagem e manda a bala acertou boa descreve aí como você matou ele é que ele estava escondido ele estava escondido vai lá vai lá É, você deu uma espetada ali. Boa. E, hein? Manda bala. Uhum. Conseguiu? Uhum. Não deu certo? O que você fez, Alfred? É, só soltar ele. Só soltar. Aí, boa. É, vai ter as duas frentes, né? O dado e o de dano ali do lado. Aí você viu ali, já mostra que você acertou o lacado e tal. Aí agora você arrasta o dano por cima dele. Boa. Você gira, ele tenta erguer, assim, a cimitarra, a corrente do Mangual passa por cima e acerta ele ainda. Você vê que ele não manja muito, assim, de lidar com essa arma. Então, ele tentou ali uma defesa que claramente não era a correta. Você vai fazer mais alguma ação, bônus ou movimento? Uhum. Tá bom, vocês estão... Tá. Tá. Beleza. Nisael, sua vez. Tá. Aham. É que assim, como é um ataque à distância, se você fizer isso, você vai baixar a guarda e os dois vão ter uma oportunidade de te atacar. Se você tiver alguma magia de toque ou de área, tipo, sai de você, beleza. Mas se for uma ranged, aí você acaba tendo que gesticular e apontar e, nesse momento, eles... Uhum. 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 Certo. É, você vai... Você vai escolher o centro dela. Os 20, né, vai dar tipo... Vai ser um quadradão de quatro quadrados, tá? De lado e lado. Aí você vê essa área. Só que aí ela atinge todo mundo da área, tá? É... Não dá pra escolher. Só que se você fizer ela, você vai tomar oportunidade também. É... A magia que não daria oportunidade é alguma de toque ou aquelas que é tipo um cone que sai de você. Essa é uma magia à distância. Você vai... Você vai baixar a guarda, cara. É... Ações que você pode fazer, tá? É... É... Você pode gastar a sua ação pra desengajar. E aí, esse turno, você pode se mover sem causar oportunidade. E aí, resta só a bônus. Eu não sei se tem alguma magia bônus. É não que você não possa fazer, tá? Você pode fazer, mas vai correr o risco. Só pra você saber antes de rolar. Tá. Mas a escolha é tua. É, não. É... Você desengaja, você se move defensivamente. Aí você pode mover tranquilo. Você não vai causar oportunidade de ninguém no movimento nesse turno. Tá. Beleza. Tá. O que você nota passando ali, se esquivando, você vê que tanto o taverneiro, ele tá parado, não tá fazendo nada lá. Os dois atendentes só se afastaram e foram pra perto do balcão e tão olhando. É... A... E, tipo assim, eles não parecem surpresos. Parece, tipo, mais um dia. E eles tão só esperando, tipo, uma hora isso vai acabar, tá ligado? É... O Dead Eye. Ele olha... Eu não esperava que a maldita tivesse contratado o guarda-costas pra ela. Ah, mas ela deve tá com muito ouro pra tá fazendo essa palhaçada. Mas você vai ver só. E ele brande a cimitarra contra você aí, hein? Ih, errou. Seus escudos, né? Ele tenta te distrair com esse bate-papo dele. Boa. Você nota que os insultos, tal, parecem fazer parte desse estilo de combate. Ele tenta isso, mas você é um cara preparado, né, pras lutas. Não cairia num truque assim. Quando ele faz um movimento pro ataque, você repele com escudo facilmente. Valas. Pode mandar, manda bala. O Blast passa. Atinge umas mesas. Você só ouve um grito assim de alguém. E caindo. Mais alguma coisa? Uhum. É, esse aí do lado? É, você precisa pular. Você tá no alto. Ah, são cerca de dois metros e meio, mais ou menos. Não é muito alto, não. Tem o risco de você se machucar se você for muito mal. Mas é um teste de atletismo, dificuldade 10. Ou acrobacia, dificuldade 12. Já tem gente no chat tentando pedir salve para amigos com nomes sacanas. Boa tentativa, Victor. Vai lá, vai lá. Boa. Pode, pode. Considera que você gastou um quadrado aí na firula e continua. Tá indo todo mundo para o cantinho ali. É. Ele vem correndo. Ah, cabelo de troll. Cabelo de troll pode me curar de doenças. E ele ataca, Valas. Errou. Vamos acabar logo com ele, senhor. Ela deve estar aqui em algum lugar. E ele ataca o Yen. O cara ali, que estava a sacar a crossbow, dispara contra o Ban. Acertou. Você toma... Você sente aquela dor quente assim. Sente o sangue escorrendo por debaixo da roupa. O seis, ele entrou aqui em uma das salinhas. E vocês ouvem gritos lá. Ele está atacando a galera lá dentro. O outro, ele continua ali aguardando caso alguém tenha que sair. Ban, é você. Manda bala. Nível 3. Não, nível 2, na real. Canning Action, né? Tá quase lá. Se sobreviver, quem sabe. Boa. Você vai fazer mais alguma coisa? Não. Não. Todos eles têm crossbows pequenas. Né? Handcrossbow, cara. Né? Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah. Beleza, mas como é que tá rolando isso? Vocês estão conversando a estratégia, gritando um pro outro? Como é que vocês estão... Beleza Quando você se aproxima do balcão Você vê o taverneiro E os empregados Eles dão uns passos pra trás Deixa você passar Bem tranquilos E aí? Boa Mais alguma coisa? Ahn, não conta como ação Mas como você tá atrás do balcão Você tá com meia cobertura Você tá com mais dois na sua C, tá? Nisael, é você? Tá No canto inferior direito Tem um quadradinho Com uma cruzinha dourada Aí você clica e segura ela E você mexe o mapa na direção que você quiser Aham Beleza 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 A porta tá trancada Tá trancada a porta Tá trancada Beleza Haha Ele sabe lutar Ele sabe lutar Eu gostei Gostei dessa armadura Vai ficar bonita Lá No nosso navio Ele ataca o Yen Ah Repele novamente o ataque Valance É, ação Beleza Marca ele aí Com o X É, você arrasta o pininho do X E põe em cima dele Aí Mais alguma coisa Tá Pode rolar primeiro Porque aí eu ralo Nisso Eu tô Pode Pode Engraçado Era pra ele ter dado Mas rola aí então Separado Solta um D6 Tá Deu mais 6 Ele é o 2 Morreu Eu só vou fazer o Vou fazer o Peraí Só fazer o seguinte Só pra ser mais fácil Ele é o próximo Vou colocar ele aqui Vou fazer a oportunidade dele Ah, que louco Cara Ele jogou o X Em você Eu vou arrumar Tu viu Você tomou O teu próprio dano Necrote É, 3 a menos Então foi 5 Já arrumei E ele morreu Morreu É, eu acho que você Põe um target No cara E põe o X Em você Acho que assim vai Ah, desculpa É porque não tá No seu turno Cara Mas vê se é isso É Tá Conseguiu Tá Beleza Não, beleza Mas agora tá certo Pegou nele Effect To Tá Aham Effect Se bem que eu acho Que tava certo a primeira Mas a gente descobre na próxima Agora é o número 4 Tá ali no Ah, ele viu aqui Ele vê que O Deckard está Resolvendo Ele dá um passo Dando uma oportunidade Aí pra você E ele vai atacar O Ban Errou Ban, você está com Mais 2 de AC Pela cobertura Eu vou rolar aqui E a gente vê se Se tira menos Beleza Errou O 5 ele dá um passo Aqui E atira Com A Hand Crossbow No Valas Acertou Beleza Segurou Concentration O 6 ele sai Da cabininha E entra na outra E continua interrogando A galera lá Esse tá fechando a porta ali É o Ban Uhum Boa Ah Mais alguma coisa E aí É você Caraca Caraca Ele dá uma risada Assim Nisael Você Acaba com eles Nisael Hmm Imagina um quadradão De 4 por 4 Deixa eu ver Se eu consigo desenhar aqui Drowning, draw Por exemplo É essa área aqui Vou desenhar aqui na sua frente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É uma parada assim Alguém desenhou melhor que eu No 4 e 5 No 4 e 6 5 e 7 Bota Bota aí embaixo Dá pra pegar o 6 e o 4 É Tá Isso Aí assim Essa ela não é muito automática Tá Você vai rolar os 4 de 8 A gente vai somar E eu vou ver dentro dessa área Os caras com HP Pra fazer dormir 5 Beleza Então são 5 Pode Pode pô Manda bala 23 23 23 23 Vamos ver aqui O 6 E o 4 Certo 6 E o 4 É 11 Tá Conseguiu colocar os dois Pra dormir Pode arrastar Pra cima deles O status Que tem ali no sleep Do Inconsious Tá ligado É Na sua ficha Actions Aí Cadê Sleep O sleep não tem Combat Deixa eu ver Ah não tem Não Beleza Eu vou pôr Eu vou pôr Eu vou pôr É Só marcar ali na ficha No No actions Tô pondo Já o status Dele Hum Ponto É Peraí Pode Pode se mover Indo lá É Sim Tem uma cobertura parcial Aí atrás do balcão Tem Porque você olha por cima Do balcão Na boa O Lekard olha Assim Mas Que imprestável E Você Aí ele olha Pro 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 ban E ataca Com a cimitar Ai meu Deus Peraí Ah Calma Calma É Ele não Calculou os X Direito Ele botou Dois X Silvio O X Tem que ficar Em você Mesmo Acho que você Marca o cara E põe o X Em você Que ele vai jogar Esse dano a mais Pra você Então na real Ele tomou 4, 5, 6, 7 Não tem aqueles X A mais ali Deixa eu ir aqui No banho Arrumar Ele não foi Instante É 7 Beleza Tá 13 É De qualquer forma Ele caiu Pronto Do ban Do dead eye Não Já tá Sem Já Já tá Sem Beleza Esses São Os guarda-costas Da tarina Mas ela Vai ver Só Valas Tem 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 5 Tem 5 Errou Você vai Se mover Ele tá Full É Não Eu Arrastei Errado Deixa eu tirar Pronto Beleza O 4 Tá Inconsciente O 5 Ele vai Disparar Com a crossbow Contra O Yen Errou O 6 Tá Inconsciente O 7 Ele tá Meio Nervoso Ele Deu Mais Um Passo Pra Trás Perto Da Porta Ele tá Com Ação Preparada De Atacar Se Alguém Tentar Fugir Mas Vocês Vem Que Ele tá Claramente Nervoso Ban faz Seu save De death Ele Deveria ter Rodado Sozinho Mas como Eu vou É porque Eu tive Que tirar Porque ele Tava Morto Na real Beleza Sucedeu Yen É Tira Porque Você tinha Morrido Tira Os Três Consegue Sem Tomar Oportunidade Consegue Se você Não Sair Da Área Você Pode Andar Em Volta Dele Tranquilo Só O Tira Vocês veem uma energia De luz bem Pálida assim Fechando os ferimentos do Ban E a sala Toma se naquele momento Alguma sensação mais acolhedora Quando a presença dos deuses se manifesta Nessa taverna sua Ele tem 12 de vida Ele tinha tomado 12, tava zerado Tinha tomado mais, mas tava zerado Aí ele ganhou 5, então ele tá com 7 de dano Ah não, putz Eu vi errado, eu vi a iniciativa Então, é 5 meses Tá certo, Silvio Nizael Manda bala Vai lá Mas tem o nome Esse é save que rola? Não é um ataque? Ah, é save Ah tá Mas ele falhou Ele tomou É É isso que eu tô entendendo Você lança e a criatura resiste Não é isso? Ele tirou 7 O ADC é 12 Ele tomou Boa Pode Beleza Beleza Mais alguma coisa? Tá Desgraçado Ela contratou a droga De um feiticeiro Ele tá tentando Se mover Quebrando o gelo Assim E você Continua no chão Ele olha pro Ban Levanta a cimitarra E tenta um ataque Aham Ah, ah, ah O movimento dele vai meio lento Assim, à medida que a camada de gelo vai travando E o frio segura os músculos dele E vocês veem só frustração no olhar dele Valas Passou Mais nada Senhor, senhor Esses malditos mercenários O 6 Vocês veem ele sendo jogado Aqui pra fora Ele tá Todo furado De faca Soco Na cara Tipo, aproveitaram que ele dormiu lá E mataram ele lá dentro Ban, é você Mais alguma coisa Oi Não tem, não Não Por quê? Uhum Passou Não Então O Sneak Ele vai Como tem um amigo perto Ele dá o dano do Sneak Mas não transforma num ataque com vantagem É Ele sempre joga Sneak quando tem vantagem E sempre joga o dano do Sneak Quando tá Planqueando, né Digamos assim Ien, sua vez Não, é o Ien É o Paladino Ih, errou Caraca Nisael Eles tão Eles tão focados, cara Tarina Tarina Seus bercerários Não vão te livrar Dessa vez Valas Errou Espera aí Esse cara tava inconsciente Deixa eu tirar ele daqui Porque ele não fica aparecendo Ele vai lá pra trás Pra acertar o mago Ele te deu uma oportunidade Aqui, hein Faltou dano, Álvaro Errou Errou o Valas Sete Continua preparando a ação Pra acertar o saída Maldito E aí Tá no teu turno, Álvaro É Tá no seu Nisael Esses piratas Estão Determinados Quanto 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 que ela tá pagando Vocês Quanto que ela tá pagando Vocês Ele grita E ataca O Yen Valas Você escolhe uma ação É Mesmo se você matar ele A oportunidade acontece Não tem mais Tipo Interrupção É como se acontecesse Ao mesmo tempo Sim É o próximo ataque Manda bala Você vai andar Eu só vou passar Pra eu poder puxar O ataque dele Mais fácil Tá Você vai ficar aí Oi Ah, verdade Verdade Tá, pô Continua Desculpa Beleza Ele deu dano No bichinho Não Tu jogou Tu tinha jogado No Lekard Isso Aham Ai Caralho É, tira Tira o target A gente vai fazer manual Depois eu vejo direitinho É, então Peraí Ele jogou Oito de dano No Lekard Eu vou tirar E passar o dano Pro cara Tá Isso Todo dano Foi lá Demediate Tá certo E Ai o Pirata 5 Toma oito Ele vai morrer Mas ai Antes Ele Ele vai Te atacar Errou O 7 Ele olha Assim Ah Senhor Senhor Tentamos Tentaremos Outra vez E ele sai Pra Pra fora Da estalagem Ban É Vejam bem É Eu entendo Que vocês foram pagos Então Vamos resolver Isso por aqui Mesmo Ele faz Menção De dar Passos Pra trás Assim Ah Veja bem Foi mal Entendido E hein Malditos Bisael Ele tá Querendo Sair Ele tá Tipo Se defendendo Assim Tentando Uma brecha Né Mas Os caras Tão sentindo A porrada Nele É um mal Entendido Droga Pode ser Pode ser Olha aí Os dados Deu 21 Algum Algum Algumas pessoas Ele era o alvo Ele era o alvo Não foi acertado Beleza Pode Tá Ele começa a se defender 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 Né Ele começa a se defender é você os caras estão no veneno mesmo e aí tá pode ir álvaro um, dois, três, quatro, cinco chega isso, é, a porta tá aberta caralho tudo que vocês não acertaram quando o cara tava lutando vocês tão detonando quando ele tá quando ele tá fugindo, cara cara, foi um mal entendido, porra Lysael então, lá fora então, lá fora é a entrada da estalagem tem uma galera que correu e tá meio ferida e caiu ali, tem um grupo que tá meio esperando a confusão acabar pra voltar pro jogo tem sujeira assim, entulhos ali na frente logo na frente é a rua já bora lá, bora lá aham vai lá tomou um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis ah, caraca, mal entendido, mal entendido valas valas manda bala Não, não precisa, ele já morreu Ele cai atingido Pela O projétil mágico As pessoas em volta começam a olhar O outro pirata que fugiu antes Você não tem visão dele aí fora A estalagem Consegue A estalagem vai se acalmando ali As pessoas vão voltando Ao lugar Arrumando as mesas Empurrando as cadeiras Os empregados pegam os mortos Ou feridos e vão jogando eles pra fora Aqui na sarjeta que tem na frente A Tarina desce assim Caramba, mandaram ver Nossa, dessa vez ele trouxe mais gente Ah, ela olha ele morto ali Que o Ban arrastou Ah, acho que agora não traz mais ninguém Tá bom Acho que vale Pela informação que vocês precisam É, a gente pode falar Hã? Ah, leva o que tiver aí nos bolsos dele E... Tá Você mexe Tem moedas Tem uma gema também Deve valer alguma coisa Você encontra 16 moedas de ouro E uma gema Uhum Então anotem a 5 de volta aí Tá E marca que você tem uma gema Pode puxar lá depois do inventário As pessoas vão voltando Os jogos vão recomeçando Ela vai com vocês até uma das salas reservadas ali Fecha a cortina É... Então, eu tô de olho nos caras estranhos aí há um tempo E acho que isso deve ter chegado aos ouvidos do Zod É... Eu tenho Uma convicção bem clara De onde eles andam se escondendo Tem uma casa de banho Aqui na Cidade Baixa A clientela É... Digamos Bem provida de grana Mas Eu já notei que Alguns dos cultistas Têm entrado e saído de lá com frequência E com certeza não é pra tomar banho Acho que se vocês querem de olho lá Devem encontrar o que vocês estão procurando Ela indica Fica na Cidade Baixa Um pouco perto da área portuária Mas mais ao sul E... Ela dá as indicações gerais É possível que vocês consigam chegar lá sim Mas caramba Vocês... Aham... Ela indica... Pô, mas vocês mandaram muito bem Talvez se eu precisar de mão de obra Pra um outro trabalho Eu vou lembrar de falar com vocês E... Não vai muito na do Zod não, hein Ele costuma Usar as pessoas ao máximo E depois jogar fora, tá Tudo bem Heróis Heróis Simbaldur's Gate Ah, eu fico surpresa a cada dia Ah, ah Acho que agora o Bardo vai tocar alguma coisa E o Bardo começa a cantar uma das canções de Outurel Ao fundo da estalagem A... Aham A câmera vai se afastando da estalagem Vai nos dando uma visão geral de Baldur's Gate Dá pra ver as pessoas caminhando apressadas pela Cidade Baixa Toda essa escaramuça ou sangue que escorre agora Na calçada na frente da estalagem Logo vai ser levado pela sujeira Vai ser coberto pela lama Pela fuligem E vai ser esquecido como mais uma manhã conturbada Nas ruas de Baldur's Gate A câmera caminha entre o povo Apressado Às vezes assustado Faminto Buscando ali a sua sobrevivência Ela vai um pouco mais abaixo Penetra em alguns pontos mais obscuros Talvez ainda fora da visão de vocês Mas quem sabe pode ser ainda um ponto Em que em algum momento vocês vão cruzar Nesse ponto escuro Algumas figuras se formam em círculo Elas usam um manto obscurecido Sujo Rasgado Algumas delas parecem portar crânios Cobrindo as suas cabeças Enquanto elas entoam um cântico Uma voz pode ser ouvida Ela parece vir De um ponto Meio profundo Parece vir de um ponto distante Mas parece poder ser ouvida ali De algum ponto De Baldur's Gate Nós não vamos Permitir Que a luz Avance sobre As nossas premissas Logo A escuridão Estará em Baldur's Gate E continuaremos na próxima sessão Oi Fala Como assim Descobriremos Até a próxima sessão Beleza Valeu galera Legal que a gente acertou As questões técnicas Estão na próxima Vai ser bem de boa De começar E nós tivemos aí Uma cerca de 10 Às vezes até 12 Pessoas aqui acompanhando A gente nem divulgou Dessa vez Praticamente Então valeu Quem ficou acompanhando aí E a história continua Espero que Com piratas Menos Sangrentos Da próxima Foi 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 mesmo E pior que Vocês não tiraram Nenhum crítico Eu acho Beleza Valeu pessoal Obrigado E até a próxima sessão E até a próxima sessão E até a próxima sessão